Nós voltamos com o Ideias em Tese e hoje recebemos Gustavo Oliveira Vieira, que durante o doutorado na Unisinos fez uma pesquisa que tratou sobre as implicações da globalização no direito constitucional. Bom, professor, agora a gente quer saber quais resultados o senhor alcançou a partir dessa pesquisa. Os resultados partem desde uma nova abordagem na perspectiva teórica e até morfológica do direito, a perspectiva de compreender ou de buscar perceber o direito mais como uma rede do que tradicionalmente um sistema piramidal, de uma matriz que se consolidou, uma matriz teórica de Hans Kelsen, mas de tentar perceber como é possível construir-se democraticamente uma ordem, que é tanto constitucional quanto internacional, jurídico-politicamente, diante da mundialização. E essa resposta, então, ela parte necessariamente pela participação da sociedade civil nesses foros políticos internacionais. tanto como um dever do Estado em abrir espaço para a participação da sociedade, quanto de uma necessidade da sociedade estar mais atenta a esses aspectos, a esses foros políticos internacionais, a esses espaços decisórios que acontecem e que tem um impacto cada vez mais direto nas suas vidas e mais profundo. Então, digamos que essa é uma condição necessária para nós nos adaptarmos a essa situação, a essa condição pós-nacional, mais ou menos isso, porque a esfera nacional já não mais define de modo preciso a situação em que nós vivemos. Então, para que isso ocorra de modo adequado e para que nós continuarmos no caminho de uma construção democrática, que democracia é sempre um caminho, muito mais do que um ponto de chegada, é necessário que se participe cada vez mais. E bom, e aí democracia tem a ver com outros aspectos também, transparência, é preciso que tenha transparência nesses foros decisórios. Muitos tratados internacionais, por exemplo, que o Brasil é parte, por vezes, um diplomata assina, o Brasil tem que se adaptar, muda a legislação interna e qual é o caminho democrático que ocorreu, qual foi a possibilidade de participação da sociedade e o quanto a sociedade está lúcida para a relevância daquilo ou para os benefícios e prejuízos daquela nova mudança, enfim, que passa a ocorrer. Então, digamos, em termos de conclusão, foi uma construção que buscou lançar luz sobre essas alternativas, uma busca por alternativas de legitimidade, o que está no final do subtítulo. Em termos de relevância, o senhor ressalta dois aspectos importantes, né? Professor, pode comentar para a gente? Então, em termos de relevância, é porque é uma questão tanto absolutamente contemporânea, que diz respeito a essa ordem mundial, enfim, que passa por uma série de alterações, como na parte das mídias e comunicação, quanto pelo impacto social, né? Impacta a todos e de modo cada vez mais profundo. Então, isso, digamos, justifica, né? E aqui, na perspectiva de se construir uma ordem jurídico-democrática, sempre, que chame a atenção e que ajude a se perceber esses impactos das decisões além fronteiras, e dessas implicações, digamos assim, das decisões extranacionais, quanto, de outro lado, a necessidade de participação. A cidadania, ela tem que estar atenta a isso que se define nesses espaços, e ela tem que ter espaço, ela tem que buscar construir esse espaço, mas o Estado tem que ajudar a abrir esses foros também para a participação da sociedade. Certo, professor, um aspecto bastante interessante é que a sua tese, ela foi indicada pela universidade, aqui pela Unisinos, entre as teses de 2012 e para o prêmio CAPES, né? Como é que o senhor recebe, então, esse reconhecimento? Olha, foi evidente que foi uma satisfação enorme, né? O pós-graduação formou uma comissão, então, selecionaram minha tese de 2012 para ir para o prêmio CAPES 2013 agora. Bem, é um além, depois de tanto esforço, né? Tanto suar, é um reconhecimento, ainda mais num programa de pós-graduação nível 6, que é o nível mais alto que tem no pós-graduação em Direito no Brasil, né? É, enfim, é, digamos que, né, satisfaz, de certo modo, e justifica todo esforço, né? Mas, é isso. E quais são os seus próximos planos, professor, para justamente essa área acadêmica? O senhor quer professor, quer atua? Então, a banca da tese, ela era formada por um professor espanhol da Universidade de Sevilha, um da UFMG, um da Univale e dois aqui do nosso programa, professor Lênio e professor Bousan. E eles colocaram muitas, fizeram um debate muito interessante, e perguntas e provocações sérias. Uma delas, que uma das críticas foi a seguinte, era uma abordagem muito europeia, e eu participo de dois grupos de pesquisa, um Estado e Constituição, do meu orientador, e outro que chama a decolonização das teorias sociais, que é para buscar justamente fazer uma crítica a toda uma espécie de geopolítica do conhecimento, que coloca, que traduz um pouco, uma espécie de colonialismo científico que nós nos constituímos. Então, e uma abordagem também latino-americana. Então, digamos que as pesquisas continuam, né? É sempre um caminho. As pesquisas continuam e hoje em dia tem se direcionado em compreender de que modo, na perspectiva dessa geopolítica do conhecimento, e lançar luzes mais claras em direção às mudanças que têm acontecido no constitucionalismo latino-americano. O que define a autenticidade do constitucionalismo latino-americano? E de que modo nós melhor podemos construir uma ordem latino-americana que promova, digamos assim, essas transformações, aproveitando a memória do que nos constituiu até hoje. Bom, professora, eu desejo sucesso, então, para o senhor, para os seus próximos passos na pesquisa. Muito obrigado, Vanessa. E agradeço também a presença aqui no Ideias em Tese. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelas informações. Valeu. Até a próxima. E se você quer saber mais, a tese de doutorado do Gustavo Oliveira Vieira está disponível no site unicinos.br barra biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você também pode acompanhar o programa pelas nossas redes sociais, facebook.com.br tvunicinos e facebook.com.br unicinos.fm. Nós voltamos na próxima semana pela TV e Rádio Unicinos. Até lá. Tese de doutorado do Gustavo Oliveira. Tese de doutorado do Gustavo Oliveira. Tese de doutorado do Gustavo Oliveira. Tese de doutorado do Gustavo Oliveira.